Olá pessoal, eu sou a Carol e eu no vídeo de hoje fala sobre as duas pessoas de Sinha Moura da Rede Globo e como foi o seu final. Ana Carolina, qual cena tu achou mais emocionante? Quando a pai descobre que o pai de eu é filho dela com o pai José que foi dado, trocado e é dado como morto. E qual cena que tu achou mais triste Ana Carolina? A morte do pai José, enquanto o capitão tomado, que chama Susto, quase mata o Ricardo com tiro. Ana, o que mais você acha estranho nessa novela? Os horórios da escravidão, os preconceitos de qualidade e condição econômica e das mulheres. E mais o que ainda tu estranha? O machismo da sociedade patriarcal representada pelo pai José Araruna. Aprendemos muito sobre história nessa novela, né filha? Sim, mãe. Qual a música favorita nessa novela, Ana? Sinha Moura, cantada por Leonardo, que é a abertura da novela. E a música Amor Eterno, cantada pela dubla Jean e Giovanni. E o que você mais gostava da novela? As roupas, os vestidos, os chapéus e as sombrinhas. Hoje ficam lindas, preferem muito trabalho. Ah, mas ficou tudo lindo, né? Sim, mamãe. Queria destacar alguma coisa dessa novela, filha? Sim, mamãe. As paisagens do Rio de Janeiro mostradas na primeira versão de Sinha Moura, que eram muito lindas. Ana Carolina, o que você achou do final da novela? Eu gostei muito. Não mudaria nada se eu fosse a escritora. O parão morreu. Eu não acontava mais as maldades deles. E o que mais que tu gostou? Do romance sugerido entre Ricardo e Cândida, viúva do Parão da Aruna. Que bom! E o que mais, meu amor? Do, da escravidades, das personagens. E o nascimento do filho dos protagonistas. Hum, que bom, filha! E a chegada dos imigrantes italianos. Ah, é. Foi a primeira leva de italiano que veio, né filha? Sim. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar um like, compartilhar, inscrever no canal Obrigado e até breve, pessoal. Se nascida nesse lugar Anjo que tece as manhãs antes de clarear Tem a força capaz De acalmar, de dar paz De dar esperança e alento a todos os ás Sim, a moça Guia do seu próprio coração Guardiã do sonho e da razão Sim, a moça, minha guia Minha estrela, noite e dia La, 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 la... I, my thatís a facパay